Oi, pessoal do Facebook. Estou aqui ao lado do meu amigo, o Sr. Walter Ortman, que hoje, dia 17 de janeiro, completa 80 anos de trabalho na mesma empresa e entra para o livro dos recordes, o Guinness Book Mundial. O Sr. Walter é de Brusque, Santa Catarina, e é um exemplo de pessoa. O Sr. Walter, trabalhou comigo no mesmo grupo quando eu trabalhava na Renault como operário e depois como vendedor de tecido. E eu quero apresentar o Sr. Walter e desejar para o Sr. Walter mais sucesso, mais alegria e que inspire nós para sermos cada vez melhor no nosso trabalho. O Sr. Walter é o exemplo nacional e mundial hoje de trabalho. Sr. Walter, parabéns, meu amigo particular. Né, Sr. Walter? Andamos aí pelas estradas vendendo tecido, né? E vender tecido é como vender livro, é difícil vender tecido, né? E nós somos vendedor de tecido, né? Vendedor até hoje. Essa é a nossa função. Sr. Walter, parabéns. Obrigado. Que mensagem o Sr. passa para o povo brasileiro, até mundial, o que é gostar do trabalho, o que é fazer 80 anos na mesma empresa? Olha, eu digo ao povo desse Brasil, para trabalhar, precisa ter vontade, tem que ter, trabalhar o que gosta de fazer. Não adianta pegar um emprego que não gosta. Procure um posto que você goste de fazer. Você pega um emprego que você gosta, você vai acreditar. E acreditar e fazer bem feito tudo. O principal é fazer bem feito e fazer de acordo com o patrão que você controla. Quantas moedas e quantos valores diferentes o Sr. ganhou na sua vida? Durante a minha vida, desde 1978, não, em 1938, quando eu comecei, até hoje foi mudado de oito, oito células diferentes. Olha só. Desde o mil réis até hoje o réis, né? É, o real, né? E foram cortados oito, dezoito zeros do meu ordenado já. É. É alguma coisa estandosa. Olha, o Sr. Walter continua trabalhando, né? Que ele vai se aposentar amanhã, né, Sr. Walter? Não, nem penso. Eu não penso no futuro. Eu penso o agora, o que estamos fazendo hoje, o amanhã. Amanhã é mais um dia que nós vamos acordar, vamos levantar, vamos viver. Sim. E o trabalho inobrece, né, Sr. Walter? Não, não penso no futuro. Eu prefiro viver agora. O futuro é agora. Então, isso que vocês têm que pensar. Certo. Isso é viver. Porque não adianta pensar o que vai ser daqui a dez anos. Pense só o que é amanhã. Pois nós vivemos, todo dia é mais um dia. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Olha, Sr. Walter, muito obrigado. Eu agradeço pelo... O Sr. está de parabéns. É uma pessoa fantástica. Um exemplo para nós, tá? Nós jovens e os jovens que estão nos vendo, o Sr. é exemplo daquilo que tem que ser feito na vida. Acreditar no trabalho, no fazer bem feito, no trabalho traz dignidade. Porque muitas vezes tem uma dorzinha. Você levanta os braços. Se você fica deitado, dói mais. É verdade. Quais vezes tem uma dorzinha. Tudo, coluna. Levantava e eu trabalhava, passava. Se eu fico deitado, dói muito mais. É verdade. Isso é tudo verdade. Você não acredita. Você deve sentir também isso. Também. Não pode parar. Eu posso hoje ir, porque hoje me dói. Não, não, não. Tem que sair, porque eu tenho que ir lá. Tem que sair. E é saudável. Olha, pessoal, nós temos que ter orgulho de ter um brasileiro, um brusquense, um catarinense que acredita no trabalho. E você, que está trabalhando em uma empresa, faça como o Sr. Walter. Ame o que faz. Faça o bem feito. Faça o seu melhor. E terá muita saúde, muita alegria, como o Sr. Walter, que é um exemplo para todos nós. Obrigado, pessoal. Receio. Ame o que você vai fazer.